Música Nesta quarta-feira os parlamentares analisaram uma pauta de 24 vetos do governo a projetos aprovados aqui na Alerj. Quatro vetos foram mantidos e 20 foram rejeitados pelos parlamentares. Foi rejeitado o veto ao projeto que garante isenção de pedágio para veículos de proprietários que morem ou trabalhem no município onde está localizada a praça de cobrança. A proposta da deputada Lucinha e do ex-deputado Domingos Brazão vai virar lei. Isso é um projeto importantíssimo e que o governador vetou e que prejudica muito aquele trabalhador que ele mora no município e trabalha no município ao lado. Ele é obrigado a pagar o pedágio quando ele sai do município dele de origem para trabalhar no município vizinho. Então nós temos que dar oportunidade para que esses trabalhadores não possam ser penalizados da forma que são. Derrubado também o veto ao projeto da deputada Lucinha que determina a instalação de plataformas nos trens e metrôs do estado para facilitar o embarque de cadeirantes. A dificuldade é muito grande para você sair do trem para a plataforma, como você também entrar da plataforma para dentro da composição do trem. Nós aqui nessa casa votamos em primeiro o projeto, foi amplamente discutido, debatido, conseguimos a aprovação. Mais uma vez o governador Pesão vetou e hoje nós tivemos a oportunidade de derrubar esse veto, que era uma maldade que estava acontecendo já há muito tempo, o descaso da supervia também em relação ao deficiente físico, a questão do idoso, de menosprezar a vida do ser humano. Oficiais de justiça responsáveis pela execução de mandados judiciais podem ter passe livre nos transportes do estado. É o que diz o projeto do deputado Luiz Paulo, que teve o veto rejeitado e vai virar lei. O oficial de justiça tem que intimar as partes e às vezes essas partes não são muito próximas. Você tem que pegar uma, duas conjunções, porque a intimação entrega em mãos. Então não é justo que eles tirem do salário deles, porque eles não conseguem nem estimar, nem estimar quantas intimações eles vão entregar e em que lugares. O projeto do deputado doutor Julianelli autoriza o governo a criar o selo Empresa Solidária com a Vida. A ideia é reconhecer o trabalho das empresas que desenvolvem entre os funcionários programas de esclarecimento e incentivo para doação de sangue, medula óssea, órgãos e tecidos humanos. O texto foi vetado pelo governador, mas o veto foi derrubado pelo plenário. Vetada ainda a proposta do deputado Gilberto Palmares, que cria um feriado estadual no segundo domingo de maio, em comemoração ao Dia das Mães. Os parlamentares rejeitaram o veto e o projeto vai virar lei. Muitas mães não têm condição de ficar ao longo do dia comemorando com a sua família, com os seus filhos, porque trabalham. O comércio que ganha muito dinheiro depende das mulheres trabalhando lá no comércio, inclusive no dia de domingo, nos hospitais, uma série de estabelecimentos. E essas pessoas, como é feriado, não têm nenhum ganho adicional sobre o seu salário. Então a importância de reconhecer que o segundo domingo de maio, ou seja, o Dia das Mães é feriado, é que os trabalhadores, e principalmente essas trabalhadoras, essas mães trabalhadoras, vão ter que ser remuneradas como sendo o dia feriado. Também teve trechos vetados à mensagem do governo que autoriza a contratação de empréstimo até o valor de 3 bilhões e 50 milhões de reais com a garantia da União. O governador rejeitou, por exemplo, o artigo 8º, incluído por emenda do deputado Luiz Paulo, que proíbe o Rio Previdência de contratar empréstimos com recursos futuros dos royalties. O veto foi derrubado e o texto vai ser sancionado integralmente. No governo Cabral, isto foi feito e deu um rombo imenso aos cofres do Rio Previdência. Você teve uma contratação à Caixa Econômica, outra ao Banco do Brasil, e uma terceira, no mínimo polêmica, para não afirmar que pode ter havido dolo e má-fé, que contratou debêntures no estado de Delaware, nos Estados Unidos, e que trouxe um prejuízo ao Rio Previdência na casa dos bilhões de reais. A ponto de 2015, o Rio Previdência não ter tido nenhum real de receita de royalties de participação especial. Rejeitado também o veto ao projeto dos deputados André Siciliano e Flávio Serafini, que regulamenta o fechamento ou transferência de escolas de ensino público do estado, incluindo as escolas técnicas. De acordo com a proposta, a medida só poderá ocorrer com parecer do Conselho Estadual de Educação e do Conselho Escola-Comunidade da Instituição. O texto vai se tornar lei. Nós temos um problema hoje que diz respeito ao acesso da população às escolas. Quanto menos unidades escolares, mais difícil o acesso, maior a distância. Muitas vezes, por questão de disputa de facções, quem é de um bairro está próximo a outra escola, mas não pode cursar. Então, o nosso projeto visa disciplinar, acabar com o fechamento arbitrário de escolas. Isso é uma medida fundamental para que a gente pense no acesso do conjunto da população à educação pública no estado do Rio de Janeiro e, principalmente, a gente pense em uma estratégia de universalização em todos os níveis. Pelo menos 1% do valor dos termos de ajustamento de conduta assinados por empresas que tenham causado danos ao meio ambiente pode ser destinado para o monitoramento de saúde ambiental. Projeto do deputado Carlos Min, que teve o veto derrubado pelo plenário. Nós firmamos vários táxis com empresas poluidoras. Para se ter uma ideia, só com a Reduc, o termo de ajuste foi de um bilhão de reais. Com a CSN, a maior poluidora do Rio Paraíba do Sul, 480 milhões. E depois você fica sem saber se todas essas obras que eles são obrigados a fazer para reparar o que eles poluíram, se efetivamente melhorou o meio ambiente, a saúde dos trabalhadores e da população. Então, por esse projeto, no mínimo, 1% do valor do TAC, e não são recursos do governo, são recursos privados, são destinados para empresas, instituições, como a Fiocruz ou a Faculdade de Medicina, independentes, monitorarem para ver realmente o que melhorou o meio ambiente e a saúde. O projeto do deputado afastado Edson Albertacci altera a lei que criou a Universidade Estadual da Zona Norte, a UESO. A proposta define que o Conselho Universitário deve decidir sobre a progressão de carreira dos servidores. Atualmente, as mudanças são feitas por decreto estadual. O texto teve o veto do governador rejeitado e vai virar lei. O projeto do deputado Jânio Mendes, que cria o Cadastro de Comércio e Registro Animal, também foi parcialmente vetado. O governador rejeitou, por exemplo, o artigo que dá o prazo de 180 dias para cadastramento de criadores e comerciantes de animais. Também vetado o trecho que diz que canis e gatis do Estado só podem vender ou doar animais castrados ou com microchip. Os parlamentares derrubaram o veto e o texto será sancionado na íntegra. Conservar na íntegra esta redação é dizer à sociedade civil que vale a pena mobilizar e construir a várias mãos um projeto de lei. É isso que é traduzido neste veto a esses itens que foram vetados pelo governador. Agora é trabalhar na edição de um cadastro. Os ajustes necessários a se fazermos a legislação que sejam feitos na sua regulamentação. O comércio de óculos, lentes, armações e outros produtos ópticos vai depender de uma licença da vigilância sanitária para funcionamento. O projeto dos deputados Samuel Malafaia e Atila Nunes cria regras para o setor. Segundo o texto, os fabricantes e distribuidores atacadistas só podem vender os produtos para lojas do varejo, laboratórios ou oficinas, nunca diretamente ao consumidor. E as óticas devem ter um responsável técnico e uma série de equipamentos específicos para o atendimento aos clientes. A proposta teve o veto rejeitado e vai virar lei. Esse projeto não é para penalizar quem já está fazendo tudo certo. É só para obrigar aqueles que estão querendo burlar a lei a entrarem na lei, se enquadrarem e fazerem a produção de produtos que sejam corretos e que não façam mal à população. Os automóveis e veículos de transporte de passageiros devem ter, entre os equipamentos de segurança de uso obrigatório, coletes de sinalização refletivos para uso em situações de emergência. A proposta do deputado Paulo Ramos teve o veto rejeitado e vai virar lei. Essa ideia me foi trazida por um caminhoneiro que sofre vendo os acidentes. Me parece que o automóvel tem tantos equipamentos que ter um colete o custo é muito pequeno, muito pequeno. E nem precisa ter colete padrão, é ter algo que coloque sob as vestes que possa demonstrar que ali tem um cidadão, tem uma pessoa fazendo alguma coisa. Também derrubado o veto ao projeto do deputado Marcelo Freixo, que cria o programa de assistência ventilatória não invasiva para pessoas com doenças crônicas. A ideia é que os pacientes recebam por empréstimo os equipamentos, que são máscaras nasais ou faciais usadas para melhorar a respiração. Vai ser implantada no Rio uma política estadual de prevenção às doenças ocupacionais dos profissionais de educação da rede pública. A proposta do deputado Bruno Dauaire teve o veto rejeitado e vai virar lei. E a deputada Marta Rocha quer que as seguradoras de automóveis divulguem periodicamente na internet a lista de veículos que não possuem mais cobertura. O objetivo da proposta é dar transparência aos contratos feitos com os consumidores. O projeto teve o veto rejeitado e vai virar lei. Imagens de pessoas desaparecidas vão ser divulgadas nas contas de luz, gás, telefonia e TV por assinatura do Estado. O projeto dos deputados Márcio Pacheco e Marta Rocha teve o veto rejeitado pelos parlamentares. Da mesma forma que tem hoje, quando você vai ao cinema, você assiste às imagens das crianças desaparecidas, da mesma forma que hoje você tem um programa na Polícia Civil que faz o envelhecimento no sentido de tentar trazer para a realidade a imagem daquela pessoa que desapareceu alguns anos antes, é tão simples permitir que nas contas de luz, nas contas de água, nas contas do gás venha lá a foto das pessoas desaparecidas. Vai ser alterada a lei que criou o plano de cargos, carreiras e salários da FAETEC. Texto dos deputados Conte Bittencourt, Marta Rocha, Flávio Serafini, Valdeque Carneiro e do deputado afastado Edson Albertacci estabelece a carga horária de 30 horas semanais para as carreiras de técnico superior, técnico especialista, técnico administrativo e os cargos de nível fundamental incompleto, fundamental e especializado. Os deputados votaram contra o veto e o projeto retorna para a sanção do governador. As duas redes pertencem ao sistema de educação do Estado. Não tem por que trabalharmos com a dimensão de 30 horas para os profissionais da Seduc e não darmos o mesmo tratamento buscando a isonomia para os profissionais da FAETEC. Foi o que fizemos aqui hoje. É um debate antigo na casa e uma conquista merecida. Os cartórios de registro civis do Estado podem ter que expedir a certidão de óbito do NAT morto, que são crianças que nasceram mortas, incluindo o nome e sobrenome deles no documento. Atualmente, a certidão não vem com o nome da criança. A proposta dos deputados Márcia Giovanni, Márcio Pacheco e Flávio Bolsonaro teve o veto rejeitado e vai ser sancionada. Vai ser implantada no Rio a Política Estadual de Controle de Armas, com o objetivo de combater o tráfico ilícito de armamentos e munições. Uma das propostas é que as armas adquiridas pelos órgãos de segurança do Estado e pelas empresas de segurança privada sejam equipadas com chip para identificação e rastreamento. O projeto faz parte das recomendações do relatório final da CPI das Armas, que aconteceu na Alerje em 2017. O texto dos deputados Carlos Mink, Marta Rocha, Zaqueu Teixeira, Bruno Dauaire e do deputado afastado Luiz Martins teve o veto rejeitado e vai virar lei. Controlar as armas para evitar que elas passem dos paióis, dos quartéis e das delegacias e das firmas de segurança privadas, como aconteceu, e transitem para as mãos da bandidagem sem qualquer possibilidade de controle e monitoramento. No período que nós analisamos da CPI, foram 23 mil armas que passaram das firmas de segurança e das polícias para a bandidagem, sem possibilidade de monitorar munição sem número, armas sem chip, sem câmaras de televisão. Então agora nós vamos aumentar o controle do armamento. O governador vetou também a inclusão do Centro Estadual de Estatísticas e Formação de Servidores, o CEPERJ e de outras 18 instituições públicas do Estado na lista de fundações que não poderão ser extintas pelo programa de demissão voluntária. Os parlamentares rejeitaram o veto e a proposta vai virar lei. No expediente final, o deputado Paulo Ramos questionou os valores pagos a funcionários do Sistema S. Segundo o parlamentar, os salários de diretores ultrapassam 40 mil reais. Diretor geral, 58.250. Diretor de comunicação, 40.775. Diretor de área, 40 mil. Consultor da presidência, 40 mil. Diretor da assessoria técnica, conselho fiscal, 37 mil. Gerente, 37 mil. Assessor... E não tem um só, tem vários. Então, como o Sistema S sobrevive de recursos públicos, se não me engano agora, passou a ser auditado, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União. Eu fiquei surpreso com o que eu posso chamar de orgia remuneratória. Já o deputado Luiz Paulo criticou o reajuste de 16% concedido aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Para o parlamentar, essa medida pode abrir precedentes para que outras categorias reivindiquem aumentos para recompor perdas salariais. A concessão desse aumento é de uma irresponsabilidade financeira imensa. Não pelo impacto no orçamento do Supremo, que não é quase nenhum. São 11 ministros que saem de um salário de 30 e poucos e vai para 39. Não há 2 milhões de reais, não tem impacto nenhum. O grave problema é que tem repercussão em todos os estados, porque atinge esse aumento todos os desembargadores e juízes do Brasil e quem banca as folhas são os cofres dos estados e repercute também no teto dos outros poderes, que vão ser todos 90% de quase 40 mil reais. O novo teto vai ser 36 mil reais por mês. Isso representa dizer que só aqui no Rio de Janeiro nós vamos gastar por ano 250 milhões a mais, sendo uns 200 milhões para inativos e pensionistas e outros 50 milhões para ativos. 95 milhões de reais por ano 200 e 1 15 anos 80. O que... O que é isso? O que é isso? É um tempo.